Bem, boa tarde, gostaria de agradecer bastante o convite, pedir desculpas pelo nervosismo, é difícil falar na frente dessas pessoas que estão aqui na frente. O Valdemar foi um dos meus primeiros professores aqui na PUC, ele pode não se lembrar, acredito que não se lembre, mas aprendi estrutura de dados com ele, o pouco que eu sei de estrutura de dados, eu devo a ele. A professora Noemi, eu sempre tive uma identificação muito grande com ela, desde o início, sempre quis ir para a área de sistemas operacionais, tentava pegar tudo que ela oferecia, mas quando eu fui fazer meu projeto de conclusão de curso, ela tirou um período sabático, e aí eu fui correndo bater na porta do professor Roberto para ver se ele podia me orientar, e ele aceitou o pedido, e aí, desde então, eu venho trabalhando nisso, nesse projeto de lua no Kernel, e agradecer ao professor Luiz também, Luiz Henrique, não me deu aula aqui, eu nunca tive a capacidade de passar na porta do IMPA, por mais que eu quisesse fazer o curso de verão lá, no que eu entrei. Então, esse projeto, a ideia vem um pouco do sentimento de inadequação que eu sentia com o sistema operacional, eu acho que muitos de vocês, como programadores, devem sentir que a gente, muitas vezes, tem que marretar a nossa aplicação, o que a gente está desenvolvendo, para caber dentro do conjunto de abstrações que o programador do sistema operacional escolheu, para você. E aí, investigando isso, estudando um pouco mais sobre o assunto, a gente caiu num conceito de sistema operacional extensível, que vem dos meados dos anos 90, que tem essa ideia de você meio que adaptar o sistema operacional, o funcionamento dele, para a sua aplicação. E, de um lado, a gente tinha isso, do outro lado, tinha uma linguagem de extensão. Aí a gente resolveu misturar as duas coisas para prover esse tipo de scripting, de adaptação, como mencionaram aqui, do contexto de jogos muito usado, mas eu também não jogo, eu acho que o meu último videogame foi um Super Nintendo, de aplicar o mesmo conceito para adequar o sistema operacional às necessidades do desenvolvedor. E a gente começou fazendo isso no kernel, no Linux, com um módulo de kernel que embutia lua ali para possibilitar que você fizesse alguma coisa. Essa primeira coisa foi rodar uma função Fibonacci, alguma coisa assim, para crachar o kernel. nada, a gente só tinha um interpretador ali, mas, ao longo do tempo, a gente começou a fazer bindings, começou a ligar o sistema operacional à lua para proporcionar coisas úteis, de fato, para serem feitas. E aí, no meio do caminho que a gente estava fazendo isso, surgiu uma oportunidade com o Mark aqui, um dos grandes responsáveis por isso aqui, de fazer isso para um outro sistema operacional, no contexto do Google Summer of Code, que é um programa para estudantes trabalharem em software livre, nas férias do Hemisfério Norte, infelizmente é o nosso período acadêmico aqui, então, para a gente que está no Hemisfério Sul, dificulta bastante as coisas. Mas, a gente fez. O NetBSD é um outro sistema operacional, acho que nem todo mundo aqui deve conhecer, mas a torradeira, porque ele é famoso por ser portável a ponto de rodar numa torradeira, essa é a piada. E aí, a gente, o Mark e eu, a gente colocou para o mesmo conceito no NetBSD, e isso foi incorporado na base de código deles. O principal, assim, aplicação que a gente construiu ao longo desse tempo para a Lua em Kernel, tanto no caso do NetBSD quanto no Linux, foi no uso de redes. Eu não sei dizer muito bem de onde, as coisas foram um pouco acontecendo nesse cenário, e acabou, culminou com a gente colocando isso para rodar em roteadores gigantes lá nos Estados Unidos e na Europa, milhões de roteadores rodando Lua para implementar coisas como navegação segura, controle parental, filtrando camadas de aplicação dentro do sistema operacional, rodando Lua. Mas a gente teve outros trabalhos interessantes também, também com o Google Summer of Code por trás disso, e nesse caso com o Labilua associado, com o grande trabalho da Ana, que é tanto na parte do Louie Kernel, que ajudou muito, colaborou muito, quanto na frente do Labilua para proporcionar esses projetos de serem realizados. E alguns deles foram trabalhos de conclusão também, de alunos aqui. Aqui um outro caso de uso que a gente fez lá atrás, no controle de frequência de CPU. Esses laptops modernos, eles geralmente podem operar em vários modos de frequência, e tem um software no sistema operacional para gerenciar isso, para escolher se vai usar mais ou menos CPU para poupar bateria ou melhorar o desempenho. E a gente colocou scripts de Lua para tomar esse tipo de decisão, baseado em outros parâmetros, que eu acho que é, por exemplo, temperatura, coisas que não são consideradas de antemão pelo desenvolvedor do sistema operacional. Assim, com pouquíssimas linhas de Lua, você controla a frequência de CPU. Mas tiveram outros trabalhos derivados também, que não foram a gente que implementou, mas que a comunidade, a partir do que a gente fez, começou a criar novas aplicações para isso. Um exemplo é o script do debugger, do NetBSD, tem um trabalho que fez algo nesse sentido. Sandbox de aplicação, que é basicamente você limitar os recursos que uma aplicação pode acessar, por exemplo, arquivos, sockets. O uso em sistema de arquivos, esse PNFS é um trabalho que usou o nosso, e o ZFS, que é um sistema de arquivos bastante utilizado, bem robusto, ele usa a Lua em Kernel, assim, a mesma ideia, só que não usa o que a gente fez. Eles fizeram depois, só para deixar claro. Mas é o mesmo conceito, só que eles usam embutido no próprio sistema de arquivos dele, e esse sistema de arquivos é portável por vários sistemas operacionais. Teve um outro trabalho usando o MemeCastD, que é um NoSQL, um serviço de dicionário em memória, e teve ganho de desempenho bem significante, acho que 40%. Usou LuaGit, usou Lua, e a diferença entre Lua e LuaGit não era tão grande, eram cerca de 10 pontos percentuais, e o ganho com LuaGit era 40% em relação ao serviço rodando no espaço de usuário, em vez de rodar no Kernel. E uma coisa que, diferente de Lua, que a gente estava até conversando um pouco sobre isso, que é o desenvolvimento, é software livre e o desenvolvimento não é aberto, o Lunatic aceita patch, pode encher o saco, mandar a coisa, está meio solitário esse trabalho hoje em dia, estou realmente buscando gente para colaborar. se tiver aluno interessado em contribuir com o projeto, brincar, quebrar o sistema operacional, pode bater na porta, estou com tempo para dedicar isso. E é isso, pessoal, obrigado. Desculpe, se alguém tiver perguntas, pode... Pode falar um pouco sobre essa mobilidade de ter segurança no Kernel e ter uma linguagem interpretada no Kernel e ter uma linguagem interpretada no Kernel, vai quebrar tudo, o usuário vai poder modificar o que estou fazendo, mas existe módulo de Kernel em si, você pluga um negócio que não tem gerência de memória, não tem ponteiro para fazer o que quiser, o que a gente normalmente diz é, isso aqui está restrito ao código privilegiado, só o superusuário pode injetar código. Aí a gente já se equipara a um módulo de Kernel, mas com as vantagens que uma linguagem dinâmica te dá. Fora isso, você tem todo o que você pode fazer de sandboxing em Lua, de controlar os passos de execução, dar um limite para quanto vai executar, limitar a memória, limitar o acesso ao que ele tem, só expor os binds que você deseja para aquela extensão. Assim, tem várias técnicas que a gente pode aplicar, mas diferente da ideia original de sistemas operacionais extensíveis, como o SPIN, o Ezocernel, lá dos anos 90, a nossa proposta não é que o usuário chegue e injete código arbitrário. Geralmente, ele vai ter uma casca onde vai estar restrita a extensão dele, um ambiente de sandboxing, onde vai... Ou uma coisa que eu tenho explorado consideravelmente agora é o desenvolvimento do próprio sistema operacional em Lua. Então, você escrever um driver em Lua, não só a extensão de um driver. Aí hoje, por exemplo, a carga de código no Lunatic está por meio de um driver escrito em Lua, e ele gerencia o framework, mas poderia ter um driver, não de qualquer coisa, mas de muita coisa que não é, vamos dizer assim, não está no hot path do sistema operacional. E tem muita coisa que é assim no sistema operacional, que não é o negócio que precisa da maior eficiência, senão a gente estaria escrevendo todo o sistema operacional em assembly ainda. Desculpa, meu lugar. E mais perguntas? Eu ia perguntar justamente o que tipo de coisa que você fez no futuro dessa tecnologia. Você tem a gente que recebe de fazer data? O que eu... Assim, eu estou trabalhando agora... Nesses dois caras baixos, que é o Lua Fib e o Lua Notifier, um é para... Quer dizer, eles já estão feitos. Um é para tratar a notificação de rede, por exemplo, despluguei o cabo, eu rodo uma callback Lua. O outro te permite manipular a tabela de rota do sistema operacional em Lua. Então, você pode ter uma notificação, sei lá, caiu a placa de rede, você redefine a rota dinamicamente com o script, entendeu? Mas isso é o que eu estou fazendo de imediato. O que... O meu foco está muito mais, hoje, em melhorar esse arcabouço para que outras coisas possam ser desenvolvidas. Não uma aplicação... Não mirando uma aplicação específica, dá um ambiente de programação para o sistema operacional. Eu vejo isso muito, hoje, como um doctor scheme para desenvolver o sistema operacional. E o ambiente de programação está muito assim mesmo. Você erra e acerta interativamente, desenvolvendo software de sistema operacional sem crachar o universo, sem... Está bem divertido. Para quem gosta do sistema operacional, acho que vale a pena testar. Ah, mas estamos com a primeira proposta de Bonaito. Também, também. E isso, realmente, é um prato cheio para quebrar, o que é? Você falou agora, essa ideia de, em vez de cantar, crachar o que é, não sei se tem alguma coisa errada. Você precisa de cantar, só que achar a sua parte, e depois você tenta de novo. É, isso... Isso é legal para ensinar o sistema operacional. Ah, isso tem que direcionar aqui embaixo. Eu também, eu concordo. Não, eu acho que é um ambiente bem legal para ensinar o sistema operacional. E, sobretudo, porque você pode ir por parte, no sentido de você compor uma biblioteca à lua, desenvolver como se fosse uma biblioteca à lua, para proporcionar uma outra coisa no sistema operacional. E a cara é bem de uma biblioteca à lua, assim. Você não precisa... E aí você vai estudando os pontos que você quer modificar, e expondo aqueles pontos para o seu script. Eu, assim, não comparando, mas eu tinha muito essa sensação lá atrás, a primeira vez que eu usei o Lua Socket, por exemplo. Porque eu já tinha usado o Socket em si. Quando eu usei o Lua Socket, que bruxaria é essa? Como é... Como fizeram ficar tão simples? Um negócio que você gasta um tempão com housekeeping, assim. Um negócio... E é meio que isso, é tirar da frente esse housekeeping, essa idiosicrasia da programação do sistema operacional, focar no que você quer resolver dentro do sistema operacional, e escrever dez linhas de código. Qual que é a relação com a outra VM que agora tem no kernel do Linux, que é o EDPF? Tipo, eles são complementares, fazem a mesma coisa, estão usando o outro, qual que é a... Olha para... Então, é... É assim... O EDPF, como é que eu trabalho... Eu não interajo. Assim, o XDP Lua, que foi o trabalho do Vitor Nogueira, que não está aqui, está aqui? Não veio, não é? É meio que ele tentou interoperar com o EDPF. O EDPF, você usa ele... Não sei se é a primeira aplicação, mas é uma das mais importantes para a parte de redes mesmo. Só que eles usam para tudo. E aí, o que ele fazia era dar um helper de EDPF para a XDP, um helper Lua, que aí você chamava, tinha um ponto de entrada para a Lua a partir de EDPF, e você poderia brincar com as duas coisas. É penoso, porque o EDPF é penoso. E, como eu não desenvolvo o Linux, não estou... Isso está fora da árvore, eu meio que... Cara, se quiser interoperar, interopera. Eu não... Eu não gosto de EDPF. E, assim, mais uma vez, a gente começou a fazer isso antes do EDPF também. A esperança que eu tinha me dizer é que o que o Lua fazia com o Socket, que vai fazer com o EDPF. É que não precisa do EDPF para fazer o que o Lua fez com o Socket, com o sistema operacional. Bom, gente, então, agradeço. Obrigado. Obrigado.